Boa noite, amigos. Eu sou Severino Moreira. Estão chegando no seu rádio mais um acharra de galpão. Gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre uma alagarteada. É, muita gente com certeza não sabe de onde vem essa expressão que a gente usa muito, né? Ficar dando uma alagarteada, aproveitando um solzinho, se esquentando no sol. Pois bem, a alagarteada, a origem é por causa do lagarto mesmo. Lagarto é um bicho que é comum ele ficar paradito no sol, se esquentando no sol. Inclusive, nas épocas mais frias, que o lagarto fica praticamente intocado, né? Ele praticamente não sai da toca. Até tem pessoas antigas que diziam que ele não sai para se alimentar e termina comendo a própria cola. Isso diziam alguns antigos. Quando vinha um lagarto sureco, né? Um lagarto sem cola. Não sei se isso procede ou não, mas diziam os antigos que o lagarto come a própria cola. Mas ele, quando dá uma aquecidinha, quebra um solzinho, ele sai da toca e fica nem que seja ali na veira da boca da toca. Fica mais perto dele se proteger dos predadores. Fica ali quietito, pegando um solzinho. Daí vem a expressão lagartiar. E também é comum, né? Lagartiar comendo bergamota. E por que que sempre se associa a bergamota a uma lagarteada? É porque a bergamota, minha gente, ela madurece. Quer dizer, madurece, não exatamente amadurece, mas ela fica adocicada um pouquinho antes do que a laranja. A laranja geralmente fica adocicada depois do dia de São João. Diz a crença que, e diz os antigos também, que São João mijava na laranja. Quando São João não mijasse na laranja, ela não ficava doce. Na verdade, as geadas fortes, as geadas grandes de junho, é que fazem ela ficar mais adocicada. É o poder da geada sobre a fruta. E é a bergamota, né? A bergamota é um pouquinho antes, ela ainda está com a casca meio averdolendo e já está docinha. É um pouco antes, ela fica adocicada. E é justamente naqueles dias que caem aquelas geadas pretas, que levantam aquelas geadas com vento, né? Que se torna um dia meio nublado, com alguns clarões de sol. E os ranchos antigamente, geralmente tinham um canto, que se chamava de oitão. Geralmente, no correr da casa, tinha alguma peça da casa, geralmente a cozinha ou alguma dispensa, nos fundos que formavam um canto. E era um canto mais abrigado, né? Do vento, né? Daquele vento cortante do Minoana, velho. E quando dava aquelas tardes, principalmente, né? Com algumas... A aparição do sol, algumas nuvens e aquele vento frio e gelado. Então, era comum as pessoas de campanha sentarem naquele canto, meio abrigado do vento, para pegar um solzitando. Quando ele aparecia, aqueles clarões de sol, se esquentar naquele clarão de sol, comendo bergamota. Ou seja, lagartiar comendo bergamota. Tá bom, meu povo? E depois dessa charla, eu sugiro, nós ouvimos aí cismando com o vento. Com a letra Mi, do Cânio Teixeira, melodia do Zumar Benites, na voz do Daniel Cavalheiro e do Juliano Moreno. Música lá do Canto Sem Fronteira, da cidade de Bagé. Um abraço. Música lá do Canto Sem Fronteira, da cidade de Bagé. Igual a um potro desbocado, que se perde campo afora, treme barbelas e argolas, e assobiando o alambrado, arrepia o destampado, e o pelo da carvalhada, vem numa corra afinada, doentando o berro do gado, desbocado o vento norte, que vem me bater a fronte, já chega a detreza um tom que me açoitando no xarel, vem fazendo escar o céu num pedemunho de fumaça, por certo depois que passa, no vento chora no céu, eu também sou desbocado, cruzando a mesma perência, do abstrato eu essência, do luar e eu no chão, desde o sopro a razão, com a força que nos norteia, tu cantas por boca alheia, e eu pelo coração, eu também sou desbocado, cruzando a mesma perência, do abstrato eu essência, do luar e eu no chão, desde o sopro a razão, com a força que nos norteia, tu cantas por boca alheia, e eu pelo coração, Vem Mareteão dos açudes, levantando o geada preta, quando o dia faz careta, E não dá vasa ao campeiro, e quando vira panteiro, e vai da alma até o osso, fazendo um pano grosso, que abriga um fronteiro, eu também sou desbocado, cruzando a mesma perência, do abstrato eu essência, tu no luar e eu no chão, desde o sopro a razão, com a força que nos norteia, tu cantas por boca alheia, e eu pelo coração, eu também sou desbocado, cruzando a mesma perência, do abstrato eu essência, tu no luar e eu no chão, desde o sopro a razão, com a força que nos norteia, Tu cantas por boca alheia, e eu pelo coração, tu cantas por boca alheia, e eu pelo coração,